Salve, salve rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo pós-jogo, acho que o primeiro pós-jogo do ano que a gente faz aqui de maneira gravada, de maneira raiz, e o Palmeiras tirou o Tricas, 1x0, gol marcado no comecinho do jogo pelo Giovani, um gol de raça, um jogador ali que se entregou, ganhou de dois zagueiros, mas a gente já vai falar do jogo, vamos começar pelo começo, eu acho que o Palmeiras, sem soberba nenhuma, sem nenhuma zica, é a realidade, eu acho que o Palmeiras é sim o melhor time dessa copinha, tem um elenco muito bom, é um trabalho de base que vem sendo feito já há um bom tempo, de maneira exemplar, e esses jogadores do Palmeiras, a maioria deles tem uma diferença, são jogadores que já participaram do profissional, que já jogaram paulista, que já jogaram até brasileiro, então, caso do Vanderland, caso do Garcia, jogadores que jogaram paulista e brasileiro na temporada passada, então eu acho que isso já traz uma maturação diferente para o elenco, diferente para essa molecada, e a gente viu isso dentro de campo em muitos momentos, em que o Palmeiras sobrou dentro da competição, mas além disso, eu acho que o Internacional, que a gente pegou pelo caminho, era um time muito forte, o Inter também tem um trabalho bom de base, e o São Paulo, quer dizer, o Tricas, o Tricas também é um time que vem decidindo muita coisa contra o Palmeiras, o São Paulo é um time que tem revelado bons jogadores, que tem vendido ainda melhor, então o São Paulo, Palmeiras e São Paulo eram os melhores ataques remanescentes da competição ainda, e eu acho que eram os times mais encardidos de se enfrentar, então o Palmeiras acabou passando pelos dois, e os dois tiveram ali um roteiro um pouquinho parecido, de Palmeiras melhor no primeiro tempo, pior no segundo, aconteceu contra o Inter e aconteceu hoje de novo, então o Palmeiras marca muito cedo com o Giovani, numa característica que é muito clara desse time da base, que é um time intenso, que faz uma marcação alta no começo da partida, que coloca o adversário em dificuldades, e o Giovani consegue ganhar de dois zagueiros do São Paulo, se desequilibra, levanta e ainda consegue finalizar, é um ótimo jogador para a gente ficar de olho, que também fez boas partidas já no profissional, já chamou atenção, então o Giovani abriu o blocar para a gente, é claro que isso torna as coisas mais fáceis, e no primeiro tempo o Palmeiras ainda jogava pelo contra-ataque, teve algumas puxadas de contra-ataque que não foram muito bem aproveitadas, teve também algumas chances um pouco mais claras de gol com o Gabriel Silva, que hoje não fez uma partida legal, e para o segundo tempo o PV resolveu manter o time, resolveu não fazer alterações, e o São Paulo veio para cima, exemplo do que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro, o São Paulo saiu perdendo, precisava virar, então começou a subir as suas linhas, começou a subir com os dois laterais inclusive, o São Paulo tinha dois zagueiros na linha de meio campo e o resto do time todo enfiado no nosso campo de defesa, e a gente acabou se limitando a fazer uma partida defensiva, em alguns momentos o Palmeiras marcava até com uma linha de 5, eram conceitos sim extraídos do time principal, só que a gente não jogou pelo contra-ataque, mesmo quando o Hendrick entrou, mesmo quando o Ian entrou para fortalecer o lado esquerdo, entrou o Kelvin também, então o Palmeiras começou a apostar alguma coisa ali por aquele setor principalmente, mas contra-ataque de fato não teve, tiveram algumas bolas esticadas para o Hendrick, mas sozinho, é óbvio que ele não ia conseguir fazer nada demais, tinha que pegar a bola e partir para cima de 3, 4 jogadores, ainda assim você consegue ver nele uma vitalidade, uma tomada de decisão ousada, é um moleque que pega a bola e vai para cima, imprime velocidade, imprime força, ele é muito forte, e você nota que ele é diferente mesmo em um jogo em que ele não consegue aparecer tanto assim, e aí cara, a gente vai precisar ouvir as explicações do treinador, por que demorou tanto para colocá-lo, ou por que ele começou no banco, eu sei que ele passou recentemente por um quadro de Covid e tudo mais, então isso obviamente leva em consideração na preparação física do jogador, mas eu acho que se o Hendrick tiver condições de jogar pelo menos 70, 75 minutos de uma partida, eu colocaria o Hendrick como titular na final, porque eu acho melhor que ele entre com o jogo em igualdade, do que entrar de repente precisando correr atrás do placar, então o Hendrick é um jogador muito bom, muito diferenciado, é um cara que não perde gols, gols que o Gabriel Silva perdeu, é claro que a gente vai ficar na base do Si, mas eu acho que o Hendrick talvez não perdesse, então eu colocaria o Hendrick para jogar, e outros jogadores aí também, que eu acho que hoje não apareceram tanto da forma como viam aparecendo, mas ainda assim fizeram uma partida interessante, eu acho que o Naves foi muito seguro lá atrás, e acho que o Garcia também apareceu bem, no pouco que ele teve protagonismo, eu acho que o Garcia ainda tiveram muitas jogadas, e que o São Paulo insistiu ali pelo setor do Garcia, e não conseguiram se criar, o São Paulo pressionou muito, teve mais chances, é verdade, chances claras, não muitas, mas a bola ficou pipocando perigosamente ali na nossa área, e aí rapaziada, já que o Palmeiras jogou de uma forma mais ou menos parecida com o elenco principal, eu vou usar o mesmo argumento que eu usava para o elenco principal, a gente às vezes pode não ter gostado de como a partida se desenhou, mas o que importa é que estamos na final, estamos vivos, é diferente de ter jogado bem para caramba, e ser eliminado, então a gente tem que valorizar sim a vitória, como eu falei, Inter e São Paulo para mim eram os times mais encardidos, que tinham na competição, a gente conseguiu eliminar os dois, e aí só um ponto negativo, para mim sete minutos de acréscimo foi demais, eu acho que cinco já estava muito bem resolvido, o juiz deu sete, e aí teve a cena lamentável do fim do jogo, dos caras invadindo o campo, para brigar com um moleque de 18 anos, e aí a tal da faca, que apareceu ali no gramado, a gente não sabe se foi atacada pela arquibancada, ou se alguém que invadiu o campo, entrou com a faca, mas cara, é um jogo de torcida única, da base, e um animal entra com uma faca, tá ligado, aí a gente começa a ver o quanto, o quanto existem fatores lamentáveis no futebol, e eu não estou atribuindo isso à torcida do São Paulo, existem torcedores e torcedores em qualquer torcida, eu acho que o cara que faz esse tipo de coisa, é um idiota, é um idiota, é um babaca, e infelizmente esse cara não é responsabilizado, você tem as imagens, você sabe quem é o cara, você pode ir atrás e fazer alguma coisa, mas eles não vão, eles vão atrás, por exemplo, do São Paulo, quem vai receber a punição é o clube, e isso afeta diretamente o seu torcedor, o seu torcedor de bem, que não tem nada a ver com aquilo, ele acaba sendo punido pela atitude de um, dois, três babacas, então isso é uma cena lamentável, e eu acho que o juiz não precisava ter continuado com o jogo, eu acho que aquilo quebra demais a concentração dos dois times, não é só um fator negativo para o Palmeiras, mas eu acho que para o São Paulo também, e aí você imagina você sendo ali o goleiro do Palmeiras, de costas para a torcida do São Paulo, precisando se concentrar no jogo, mas a todo instante, querendo olhar para trás, para, cara, sei lá, e se invadirem de novo, se tacarem coisa, o que pode acontecer, ele ainda fez uma ótima defesa no fim do jogo, então não precisava ter continuado, ali tinha acabado o clima da partida, faltava menos de dois minutos também para acabar, não precisava daquilo, mas infelizmente, enquanto não tomarem atitudes decentes, dentro do nosso futebol, a gente vai ficar vendo cenas como essa, e aí a gente só vai diminuindo o gosto pelo futebol, porque você já não pode mais ser torcida dividida, não pode ter bandeira, não pode ter mais nada, daqui a pouco eles vão suspender a torcida do estádio, e aí perde o sentido, não vai mais poder ter torcida, nem torcida única, muito menos a misturada, e a gente vai ter que assistir tudo pela TV, porque, sei lá, caminha para isso, ao invés das autoridades criarem mecanismos, e tomarem decisões decentes, eles ficam privando a gente de poder assistir o jogo. Então é isso, rapaziada, agora, jogo contra o Santos, marcado para o dia 25 às 16 horas, tudo indica que vai ser no Allianz Parque, ainda precisa ser confirmado, mas eu espero que seja no Allianz sim, eu acho que seria muito emblemático, que essa conquista viesse, se de fato vir, dentro do Allianz. Agora, o Santos, eu não acho que está entre os times, mais capacitados da competição, mas o Santos tem que ser respeitado, muito pelo trabalho de base, e eu acho que o Santos é o clube mais revelador, do Brasil, um time que, historicamente, faz isso muito melhor do que o Palmeiras, o Palmeiras começou recentemente, a lançar jogadores, então eu acho que, mesmo achando o Palmeiras um pouco melhor, tecnicamente, tem que respeitar o Santos, não tem como, vai ser uma final difícil, e eu espero que siga a lógica, que vem acontecendo no profissional, como o Palmeiras tem batido o Santos, em diversas competições, espero que a base faça o mesmo, e a gente consiga esse título, e não tenho dúvidas, de que esse título vai acabar trazendo, um outro olhar para o Mundial, porque você já acaba com uma piada da Copinha, e aí o Mundial, eu acho que ele vai adquirir um sabor, um pouco mais especial, é isso, Trica zero, Palmeiras um, Palmeiras na final da Copinha, tamo junto rapaziada, um abraço.